Aí pessoal, continuando, aquela parte, primeira, é a parte da casa, olha aqui o fundo, mais uma tarefa aqui, é uma tarefa só de área de lazer, e aqui atrás, tudo murado, com bastante fruteira assim, certo? Olha esse pé de cajarana aqui, que coisa linda, mais pé de manga, safrejando as manguinhas ali, uma torneira em cada pé de fruta, certo? É algo diferenciado, é algo diferenciado, diferenciado, bom, e coisa chique, certo? Aqui é só o camarada zelar, zelar, limpar esses matinhos aqui, que é bobagem, olha aqui, tudo, tá vendo? Olha a perfeição aqui, todo murado, com cerco elétrico e tudo, certo? Venha você também conferir o que a gente tá anunciando, me procure, ligue pra mim, o 999-923655, disponível 24 horas no ar, pra mostrar pra vocês o que é bom e é bonito, e o preço é top. Venha conferir o preço comigo, certo? São três tarefas e meia de terra, as margens da AL-115, top de linha. E é assim pessoal, os pés de fruteiras, os pés de caju, os pés de coca, aliás, cada um tem uma torneira pra irrigação, porque dentro da propriedade tem um poço artesiano. Esse é o diferencial, aqui eu tô na área dos fundos, certo? A área dos fundos, a área murada, mas, pra você que diz assim, eu quero fazer... Ah, Deval, e se eu quiser fazer outra chacra emendando? Eu vou mostrar pra vocês outra parte de terra, que dá pra você fazer outra chacra, certo? Aqui é o fundo, olha, do muro, tem essa outra parte aqui, olha aqui. Vai até aquelas estacas lá embaixo, mais uma tarefa e meia de terra. Só que o cara faz outra chacra aqui, olha, uma casa muito boa aqui, olha, o acesso aqui, olha, com uns 10 metros de acesso, de frente, pra você fazer outra chacra aqui e vender, ou pra um familiar seu que queira fazer uma chacra também, top de linha. Quer ouvir o preço? Quer saber quanto custa? Liga pra mim, que eu te falo, tá certo? Vamos lá, canal Arte e a Vida na Roça, trazendo pra vocês as coisas boas da nossa região. Olha o bom nome aqui, olha, ali em cima, naquele muro lá na frente, onde vocês estão vendo lá, são terrenos que eu já vendi, certo? Aqui na frente também, é outro terreno que eu já vendi, e o pessoal sempre entra em contato comigo e compra, porque com a gente não tem arrudeio, com a gente não tem enrolação. Com a gente tem o que é bom pra vender, pra você vir conferir e se apaixonar. Aqui não é gostar não, aqui é vir se apaixonar, a verdade é essa, certo? Olha aí, isso aqui é o fundo da chacra, toda murada, cerca elétrica, beleza? Pessoal, um forte abraço a todos vocês inscritos no nosso canal Arte e a Vida na Roça, venha você também conferir aquilo que estamos anunciando, tá ok? Isso aí, pessoal, olha aqui, aqui é as margens da AL 115, certo? Uma chacra top de linha, toda murada, duas tarefas de terra murada, com duas piscinas, uma de adulto e uma de criança, toda rodeada de fruteira, os acessos, todo no calçamento, certo? Todo no calçamento, toda assim, ó, a pista aqui, a BR aqui, os caminhões passando aqui na frente, a AL 115, coberta de fruteira, olha pra cá a piscina, o show, olha a piscina, certo? Canal Arte e a Vida na Roça, trazendo pra vocês mais um empreendimento aqui pra vender, olha que show de bola essa área coberta, tá entendendo? Que show de bola, toda no concreto aqui do lado, é chuveirão ali, e as piscinas aqui, como eu já falei pra vocês, certo? Como eu já falei pra vocês, uma área enorme, enorme, eu não tô com a chave pra mostrar pra vocês por dentro a casa, mas ali, ó, dois banheiros, certo? Uma churrasqueira top, uma área de gourmet aqui, que dispensa comentários, olha pra aqui, ó, tá vendo? Top de linha, top de linha, tá vendo? Uma chacra excelente, churrasqueira aqui, ó, a área toda coberta, toda bonitona, certo? Esse imóvel aqui não é incluso, tá ok? Mas a gente tá mostrando pra vocês ver o tamanho, toda coberta, coberta de fruteiras, uma coisa mais importante que a gente tem aqui, um poço artesiano, top, certo? Top de linha, Aqui é uma área de 245 metros de comprimento por 55 de largura, certo? E duas tarefas de terra são muradas, com bastante pés de fruteira, pé de coco, goiabeira, pé de manga, aqui é a área de lazer, né, a área gourmet, o espaço gourmet aqui na frente, das piscinas, certo? Aqui atrás é uma casa de morada, certo? Agora toda assim, ó, no calçamento, ó, aqui é coisa top de linha, certo? A gente hoje tá trazendo pra vocês uma das melhores chacras que a gente tem aqui no sítio Bonomi exposta à venda, ok? Olha aqui, ó, que lugar lindo, pessoal, é top demais! Além do mais, além de ter água encanada, poço artesiano, tem uma baita de uma caixa d'água aqui, ó, aqui a madeira toda linda, toda a estrutura top, certo? Armador de rede aqui, ó, pra você vir usufruir, certo? O negócio aqui é diferenciado, é diferenciado aqui, pessoal, aqui é top de linha, top de linha, certo? A gente tá trazendo pra vocês aqui, olha aqui, ó, a parte externa é toda, interna é toda, toda na cerâmica, certo? E aqui, ó, concreto usinado, nessa varanda aqui, pra você passar a sua tarde, sua manhã, sua noite, na sombra, certo? Um local aconchegante, muito bom! Fruteira é o que não falta, bastante fruteiras, certo? Bastante fruteira! É, é como eu costumo falar, top de linha, todos os pés de fruta, tem torneiras pra irrigação, tem dois banheiros aqui, ó, na área externa, como eu falei pra vocês, aqui ninguém pisa na lama, não, é tudo no calçamento, tudo no concreto, certo? Venha você também conferir, no canal Arte a Vida na Roça, entre em contato comigo, pelo telefone 9992-3655, venha conferir você também, o que estamos falando, certo? Aqui, ó, pé de laranja aqui, ó, com bastante fruto, eu vou mostrar pra vocês, ó, aqui, ó, os pés de laranja, como é que tá, ó, é assim, ó, é nesse estilo, certo? Com fruto, com fruta, pé de umbu, mais pés de laranja, pés de coco, muito, pé de limão, pé de pinha, pés de goiaba, pés de cajarana, tem essa parte aqui, ao fundo, que você pode fazer um baita de um galinheiro, pra criar galinha, criar o que você assim desejar, certo? Eu tô falando aqui de uma coisa totalmente diferenciada dos iguais, é extra, aqui só tá faltando você zelar, limpar, né? Mandar limpar aqui, show de bola, ó o muro lá, ao fundo, são duas tarefas de terra murada, certo? Duas tarefas de terra murada, com piscina, casa, área de lazer, a casa e a área de lazer é acoplado, certo? Olha as goiabas aqui, ó pessoal, que coisa linda, olha pra aqui, olha, o tamanho da goiaba, tão vendo? Certo? Pé de umbu aqui, jóia, a coisa mais linda do pé de umbu, não tem umbu, né? Mas a gente tá mostrando aqui, os pés de limão, mais pés de manga, ok? Mais pés de limão aqui, pés de laranja ali fora, pés de caju, tem muitos, certo? É diferenciado, aqui na L115, só entrar em contato comigo, a Deval Gaspar, o canal Arte e a Vida na Roça, olha o pé de acerola aqui, safrejanda, tá vendo? Cheio de acerola, madura ali, venha você conferir, isso que a gente tá falando, olha os pés de coco, carregada, cheia de coco, cada árvore tem sua torneira, certo? Pra quê? Pra no verão, você chegar e aguar, abrir a torneirinha aqui, e jogar água com vontade, um poço artesiano, pessoal, aqui eu tô falando de uma excelência, em chácara, as margens da L115, aqui dá pra você tanto morar, como montar o seu próprio comércio, sua churrascaria, entendeu? Muito bom aqui, bom mesmo, aguardo o contato, de cada um de vocês, beleza? Aqui o poço artesiano aqui, show de bola, certo? Canal Arte e a Vida na Roça, trazendo pra vocês, o que há de melhor, na nossa região, aqui no sítio Bonome, um forte abraço, espero o contato de vocês, beleza? Valeu, valendo! Vida na Roça, Obrigado.